Olha, Serginho com a última reportagem da série As Grávidas do Crack. Oi, Sérgio. Boa noite. Pronto aí, Serginho? Olá, Hélio. Tudo bem? Boa noite. Não tô te ouvindo muito bem aqui não, tá? Tô sem retorno. Tá, então vai você aí. Mas, Hélio, hoje nós vamos trazer a terceira e última reportagem da série Grávidas do Crack e vamos mostrar belos exemplos de superação. Mulheres que passaram pelo processo, pelo vício e conseguiram se recuperar. E também uma entrevista ao vivo para saber o que o Poder Público Municipal vem sabendo, vem fazendo, melhor dizendo, para diminuir um pouco o sofrimento destas pessoas. Vamos ver a última matéria, então? Vamos lá. Crack, uma droga que causa perturbação. Eu diminuí um pouco, mas seja o que Deus quiser. Hoje eu tô esperando o pão-leite e uma pedra por ser burro e não obedecer meu pai e minha mãe. Mas por que o Crack é tão poderoso? A ação do Crack fumado na forma de pedra é muito rápida. É muito rápida. Muito intensa e rápida. E qual o efeito essas substâncias químicas e fortíssimas causam durante a gestação? Baixo peso. Pode também ter uma diminuição da circunferência crâniana. Pode levar a problemas no desenvolvimento psicológico. E a criança pode ter dificuldades intelectuais. O processamento da informação. São todas essas alterações que são associadas ao uso do Crack ou da cocaína durante a gestação. O corpo sujo, franzino, são causados pela ação da pedra, que não chega a ter o tamanho de um grão de feijão. Hoje, na grande Florianópolis, existem cerca de 400 moradores de rua, muitos viciados no Crack. As prefeituras não sabem dizer, por exemplo, quantas mulheres estão nas ruas, ou então grávidas. Tatiana, 27 anos, é um exemplo de que sim, é possível abandonar o Crack. É muita felicidade, porque quando você está no mundo lá fora é uma coisa. Aqui dentro, eu sou muito amada, porque como eu falei, eu não preciso ter uma pedra de Crack para ser amiga de ninguém aqui dentro, porque lá fora eu precisava ter. A garota foi estuprada aos 11 anos de idade pelo pai em São Paulo. Teve o filho e depois foi morar na rua. Caiu no vício e nas ruas engravidou de novo. Sem saber que estava esperando uma criança, continuava fumando Crack. Hoje, quase vencendo o prazo de deixar a fazenda, ela só se preocupa em cuidar do bem mais precioso que tem na vida. A filha, com poucos meses. Eu posso olhar para minha filha, porque foi por ela que eu tomei essa decisão, e a cada dia eu olhar para aquele rostinho dela e dizer assim, não, é por ela que eu estou. É por ela que, só por ela, hoje eu estou limpa, né, só por ela eu vou tentar. Então, eu estou muito feliz. Na capital, a fazenda trata só mulheres, mas os ensinamentos estão espalhados pelo mundo. A instituição está presente em mais de 15 países. Ela convida as meninas a uma nova vida, né, a vivência do evangelho, a praticar o amor recíproco, né, se importar com aquilo que o outro sente e sair mais de si, né. A fazenda, ela tem um tripé, onde é a convivência, espiritualidade, trabalho, que é nesses três pontos que nós trabalhamos essa nova vida com as meninas. A casa é bastante boa, uma estrutura bem ampla, aqui, ó, é a sala, onde as meninas assistem televisão, neste outro espaço aqui, outra sala, elas acabaram de jantar, nove e meia da noite, a instituição tem regras bastante rígidas. Aqui em Florianópolis, a Fazenda da Esperança foi inaugurada no ano de 2000. Nos dez primeiros anos, ela tratou apenas homens, só que uma outra unidade inaugurou lá no município de Garuva e eles acabaram sendo transferidos pra lá. Hoje a Fazenda da Esperança, aqui em Florianópolis, tem capacidade aí pra receber 15 meninas, mas hoje aqui são oito. E ela sobrevive, a casa sobrevive com doações, mas a gente tá chegando aqui, ó, nessa cozinha industrial, que na verdade é uma padaria bem montada, tem todo o maquinário, aqui alguns pães que foram produzidos hoje, só que ainda falta bastante coisa. Toda essa produção é feita pelas meninas, e tudo isso é comercializado aos domingos na paróquia do bairro Trindade. É possível vencer o craque, é preciso também mais apoio do poder público. O que não é possível é ver cenas como essas, em plena capital de Santa Catarina, ou em qualquer outro lugar. Se você entrar, é bem difícil pra você sair, porque é um poço sem fio. É isso, declaração forte da garota ali. As instituições estão fazendo a sua parte. Vamos saber agora da Cátia Ávila, ela que é diretora da Secretaria de Assistência Social do município aqui de Florianópolis, e o que o poder público vem fazendo pra tentar diminuir esse sofrimento e ajudando essas mulheres. Cátia, boa noite, obrigado pela participação. A gente mostrou na reportagem as mulheres grávidas do craque. A Secretaria de Assistência Social tem algum plano, desenvolve algum tipo de trabalho? Olha, posso te dizer que a Secretaria de Assistência Social, ou melhor, a Prefeitura de Florianópolis, tem um trabalho incansável com moradores de rua e também com essas mulheres que estão... Atualmente, hoje, temos três. Nosso conhecimento, três gestantes. É um trabalho incansável. Nós também temos uma casa de acolhimento e buscamos, através do nosso serviço de abordagem social, retirar as pessoas da rua, especialmente essas mulheres, as gestantes, e trazer para atendimento psicossocial dentro dos nossos serviços. Feita esta abordagem durante o dia, a noite, dessas mulheres, como é que é? A abordagem funciona durante o dia. Uma vez por mês, praticamente uma vez por mês, existe uma força-tarefa, que é liderada pelo Ministério Público, pela 30ª Promotoria da Capital, o doutor Paladino, e a gente sai e faz abordagem noturna também. Até na última, nós encontramos uma gestante ali perto do Clube 12, na Ensino Luz, e conversamos com ela, e estamos nas tratativas para trazê-la para uma casa de acolhimento. Tá certo, Cátia, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, agradeço a participação, os esclarecimentos, e assim a gente vai ficando por aqui, com esta última reportagem da série As Grávidas do Crack.